Mobilidade urbana traz mais qualidade de vida. O governo federal vai começar as obras da linha roxa no Rio Grande do Norte, que terá mais 4 quilômetros e 200 metros de linha férrea e 3 novas estações. Desde o ano passado, quase 52 milhões de reais foram investidos pelo MDR. Este governo não deixa ninguém para trás. O presidente Bolsonaro, praticamente todos os dias, nos cobra atividade, nos cobra resultado para a resolução dos problemas que perduram, eu diria, por mais de centenas de anos em nosso Nordeste brasileiro. Parceria do MDR com o SEBRAE vai fortalecer cadeias produtivas em conjunto com o programa Rotas de Integração Nacional. Oito municípios potiguares serão beneficiados na fase inicial. Em Sertãozinho, no estado de São Paulo, a drenagem urbana no Córrego Sul vai transformar a vida de 33 mil famílias. O investimento federal na obra, que vai ajudar na contenção de enchentes, foi de mais de 81 milhões de reais. Água é vida. O programa Águas Brasileiras deu início à recuperação de bacias hidrográficas pelo Brasil. Em Brejo da Brásida, na Bahia, mudas nativas da Caatinga estão sendo plantadas para revitalizar as nascentes da região. O objetivo é adotar medidas de preservação e cuidar do recurso mais básico e essencial para o ser humano. Ah, eu acho que sem essa água a gente não dá para viver aqui, não. Essa água é muito importante na vida de cada um.